Deus olha pra Jacó e a pergunta é, qual é o seu nome? Aí alguém tá dizendo, se ele sabe por que tá perguntando? Deus se sentou aqui e tá dizendo, qual é o seu nome? Aí você tá dizendo, Deus sabe meu nome, Deus sabe meu endereço Mas Deus tá dizendo, qual é o seu nome? Sabe o que Deus tava dizendo pra Jacó? Eu quero ver se você vai ter a mesma capacidade de mentir pra mim Como você mentiu pro seu pai Isaac, dizendo que era Esaú Eu quero ver se você vai ter a mesma capacidade de mentir pra mim Que quem te criou, quem te formou, como você foi capaz de mentir pro seu pai Isaac Era Deus dizendo agora que você disse que é Jacó, que não mentiu Eu vou te abençoar, eu vou mudar a tua história Mas primeiro, diga quem você é